Oi gente, tudo bem? Esse vídeo aqui é pra eu tirar dúvidas de vocês sobre o armário, o nosso armário planejado da cozinha que a gente fez e eu tava falando desde o começo, a gente vê o que vai fazer, só vamos fazer, pagar o corte e tal. E muita gente ficou em dúvida sobre como que seria e eu vou explicar aqui agora pra vocês. Quem não acompanhou os vídeos do armário, tá? Vou deixar a playlist aqui, vai tá passando no card, aqui, se eu não me engano, acho que é aqui, gente, vai que eu nunca sei que lado que é. E aí você dá uma olhada lá nos vídeos que você vê todo o passo a passo de como que a gente fez, tá bom? Ainda não tá completamente finalizada, mas eu ia entrar nesse vídeo aqui porque senão vocês vão me matar. Tudo que eu posto no Instagram ou aqui, aí alguém pergunta, cadê o vídeo falando valor? Gente, mas tava uma cobrança, eu falei, gente, deixa eu sentar e responder logo esse vídeo. Eu notei algumas coisas aqui pra não esquecer, mas eu vou respondendo de acordo com o que foi me perguntado, de acordo com as dúvidas que surgiu, tá bom? Eu vou começar respondendo sobre o plano de corte, o projeto. Quem fez o projeto? Como que faz? Foi uma seguidora minha que me indicou um rapaz, que acho que é enteado dela. Ela falou, Lidy, tem um rapaz, tal, que fez pra mim e ele faz o plano de corte, ele faz o projeto com o plano de corte, você só leva na loja, corta. E, na verdade, eu tinha comentado que eu queria fazer assim e eu tava atrás de uma pessoa que eu não tinha conseguido. Aí ela foi e me indicou esse rapaz, que é o enteado dela. E aí eu entrei em contato com ele, que é o Lucas, em todos os vídeos do armário eu deixei o contato dele na descrição do vídeo, tá? Muita gente me pediu o contato dele e tava sempre na descrição em todos os vídeos. E vai tá aqui também na descrição desse vídeo, tá, gente? Não é parceria, eu paguei o Lucas pra fazer, mas ele foi, eu sempre falei nos vídeos, ele tem uma paciência danada comigo pra fazer o projeto, ele tem uma paciência, na verdade. Tô divulgando porque eu quero mesmo e eu amei o trabalho dele, deu super certo, deu tudo certinho. É, inclusive aquele negócio da gaveta que não saía, né? A gaveta que tinha que correr, saía de dentro da porta. Tinha duas portas lá dentro e tinha uma gaveta embutida. Ele até me mandou mensagem, Lidy, sobre a gaveta foi mole, meu, desculpa, foi mal. Só nisso meio que ele não se ligou, mas o restante deu tudo, tudo certinho mesmo. O Lucas, ele mora no Rio, e eu não sei se eu moro em Búzios. Ele, a gente, ele fez um projeto assim, à distância. Quando eu entrei em contato com ele, ele me perguntou o que que eu queria, eu expliquei, ele pediu pra eu tirar fotos do ambiente que eu queria que ficasse os armários. Onde que eu vou querer armário, sabe? Enfim. Aí eu tirei foto da posição, assim, da frente do, da bancada e da parede onde eu queria o armário e do outro lado, mesma coisa, eu mandei pra ele. E aí ele me mandava, Lidy, eu quero que você tire a medida desse espaço, marcava lá, circulava a medida, assim, assim, medida de altura, largura, e profundidade, enfim, tudo. E aí eu tirava as medidas e passava pra ele, de tudo. Primeira coisa foi passar as medidas. Ele fazia lá o negócio de acordo com o meu projeto, a gente, muitos também ficam em dúvida sobre isso. Se quem fez o projeto já decidiu o modelo. Não, foi tudo eu que decidi. Eu que falei, Lucas, é que eu quero isso. Aí eu pegava fotos na internet. A gaveta, por exemplo, foi assim, aqui eu quero portas assim com gaveta assim do lado. Aí eu pesquisava a inspiração, pegava foto e enviava pra ele pra ele saber como que era. Aí eu fui juntando, assim, tudo de acordo com as minhas necessidades da cozinha. A gente, mulher que é dona de casa, que tem uma cozinha, toda mulher sabe o que que é necessário pra ela, o que que ela gostaria de ter na cozinha. E aí eu coloquei tudo de acordo com o que eu, as minhas necessidades da cozinha. Então cada gaveta, eu quero gaveta aqui porque eu quero colocar isso, isso e isso. Eu fui fazendo tudo dessa forma e é óbvio que de acordo com o espaço, que nem aquele canto lá que tem o forno e logo em seguida tem aquele canto, que muita gente fala que fica perdido, fica aquele canto lá no fundo. A gente vai conseguir, a gente tá conseguindo aproveitar aquele canto, porém, se não fosse o forno naquele canto, eu faria diferente. Então vai depender muito do formato dessa cozinha. No nosso, a gente não teve escolha, tá? O formato da cozinha, o modelo, como que eu queria cada coisa, fui tudo eu que decidi. Aí eu só falei onde queria, ele falava, olha, tal porta que você quer assim, vai ficar em tal medidas, tudo bem, tá? Eu falava, tudo bem. As gavetas vão ficar em tal medida e tal medida pra poder deixar o outro lado assim como você quer. E respondido, quem fez foi o Lucas, ele fez a distância, tudo pelo WhatsApp, ele vai falando tudo que você tem que fazer e você tem que passar as medidas tudo certinho pra ele. Algumas pessoas tão falando que não tá conseguindo falar com o Lucas, que ele não tá respondendo e tal. Eu conversei com ele um tempo atrás, eu falei, Lucas, tem problema de eu ficar passando o seu contato pras pessoas? Porque, como eu falei pra vocês, não é parceria, eu paguei ele pra fazer, mas eu não sabia se eu podia ficar divulgando o número dele. Aí ele falou, não, Lidia, pode colocar, eu tô pegando dentro das minhas condições. Então muita gente acabou entrando em contato com ele, desde quando eu falei lá no Instagram, que eu cheguei a explicar. Antes de começar os armários aqui, eu compartilhei o projeto lá no Instagram e deixei o contato dele, muita gente entrou em contato com ele e ele pegou dentro das condições dele, gente. Ele é uma pessoa muito ocupada, ele estuda, ele faz faculdade, se eu não me engano. Aí ele trabalha fora e esses projetos ele faz, acho que por fora da empresa que ele trabalha. Eu acho que é algo assim, gente, eu não sei direito. Ele não vai pegar vários projetos pra fazer sabendo que não vai dar conta. Ele falou que tá fazendo dentro das condições dele. Se ele não te respondeu ainda, tenha calma, vai tentando depois, mas é porque realmente ele tá fazendo de um monte de gente e ele não quer pegar pra não dar conta, tá? Respondido sobre o projeto. Vou mostrar aqui pra vocês, como eu mostrei nos outros vídeos e tal. Ele manda assim, a imagem 3D, né? Aí vem todo o guia assim das peças pra gente montar numerado, tudo direitinho. Aí vem o projeto assim no formato 3D, né? Que é o formato do armário e tal, de acordo com o que a gente escolheu. E aí o plano de corte. O plano de corte é essa lista aqui, com todo... Gente, ignora minha unha. Perdi duas unhas, duas não, três. Tá quebrado. Então vai assim mesmo. É, o plano de corte é assim. A gente leva essa lista aqui na loja e a loja pega todas essas medidas aqui e calcula lá de quantas chapas vai usar e tal. E aí eles cortam tudo de acordo com o que tá pedindo aqui. Então a loja vai pegar esse plano de corte e vai cortar... A loja não tem nada a ver com o Lucas, tá, gente? A loja é outra coisa. É a loja que fornece maceneiros. Aqui, no caso, eu vou até falar o nome da loja que muita gente me pergunta. Não é parceria, quem dera que fosse, né? É Acre Rio, que fica em Cabo Frio. Ela trabalha se fornecendo maceneiros. Ela tem tudo voltado pra macenaria. Tudo, tudo que você chega lá voltado pra macenaria, eles têm. Inclusive os maceneiros compram material lá pra fazer os planejados. Loja de planejado, macenaria, essas coisas assim. Compram lá nessa loja pra trabalhar com planejado e com macenaria. Mas eles não trabalham lá. online também, que muita gente falou que entrou em contato e que eles não mandam pra tal estado. Não, eles só aqui da região. Eles entregam aqui em toda a região, na região dos lagos aqui. Mas você entrar em contato e fazer orçamento online, pagar e eles enviar pra outro estado, eu acho que não faz isso não, gente. Acho que eu sou aqui na região. Tô falando porque eu não me informei com eles, mas que eu saiba só aqui na região, tá? Eu sou de Búzio, gente. Cabo Frio pra cá, eles fazem entrega aqui em Búzio duas vezes na semana. E aí sempre que a gente compra, já tem um dia certo deles entregar aqui. Ou então às vezes pede pelo WhatsApp e eles vêm, a gente faz o pagamento na hora. Mas o que eu sabe, isso aqui é só na região, tá? Acre Rio, o nome da loja. A gente levou esse plano de corte na Acre Rio. Eles cortam todas as peças de acordo com o que tá pedindo aqui e colocam uma etiqueta em todas as peças. Cada pedacinho de madeira que foi cortado, a gente coloca a etiqueta falando qual o tamanho que é. Então a gente olha aqui o tamanho que é, por exemplo. aqui, ó. Aqui está o armário superior. Aí a gente vem aqui, a gente olha essa peça aqui. A gente precisa pegar essa peça pra começar a montar, por exemplo. A gente vê aqui E07. Aí a gente vem aqui no plano de corte E07. Aí a gente vê as medidas que tem aqui. Aí a gente vai atrás da peça, que tem um monte de peças cortadas de madeiras e pega a madeira lá com essa numeração que tá aqui, com essas medidas que estão aqui, que lá na peça também vai ter uma etiqueta. Então assim, no começo você fica perdido, tu fica doido, tu vê um monte de madeira, tu vê um monte de numeração, mas depois que tu entende como que é, tu vai seguindo, vai fazendo tudo direitinho. Não tem erro, porque vai tá guiando aqui cada peça, onde que é. Na peça vai ter a etiqueta com a numeração. Aqui no plano de corte vai tá a numeração, medidas e o nome de onde é aquela peça. Então, gente, se é lateral, se é esquerda, se é superior do armário tal. Então não tem como você não fazer. Você só tem que ter assim a habilidade mesmo e entender um pouquinho de fazer assim. O Robson, ele nunca trabalhou com isso. O Robson, o que ele já fez lá no Rio, quando a gente morava lá no Rio, era tipo assim, ah, fulano vai fazer a mudança. Ele ajudava. Na verdade, ele começou a fazer sem saber, mas aí o povo começou a gostar que ele pegava uns armários caídos, uns armários tudo se desmanchando e ele ajudava o pessoal a fazer a mudança. Isso é coisa de vizinhos conhecidos nossos mesmo, ah, tem como você me ajudar a fazer a mudança assim. Aí o Robson ia fazer a mudança, ele desmontava os móveis e montava na casa. E aí ele pegava aqueles armários tudo caído assim e montava, ficava tudo firme. Aí o povo começou a gostar. E aí quando ele começou a fazer isso foi quando a gente mudou pra cá pra Buse. Então o que ele já fez foi isso. E também de vez em quando ele fazia alguns trabalhos ajudando meu irmão na macenaria, mas era coisa assim de fitar, fazer uma coisinha ou outra assim, mas o Robson não é maceneiro. A gente nunca fez móveis nem nada. A gente tá fazendo aqui da nossa casa como a gente fez a casa. Pra quem não sabe, a gente construiu uma casa literalmente sem pagar um monte de óbvio. O Robson que foi o pedreiro que foi tudo aqui foi o Robson. Então assim, você sabe que a gente é assim, né? A gente mete a mão e faz mesmo sem saber fazer. Então o entendimento que o Robson tinha era disso, de desmontar. A gente já mudou várias vezes. Ele desmontava os móveis, montava, sabia cada peça onde que era. Então com isso aqui não é diferente porque tem todo o guia aqui pra você saber onde que é peça pra montar. É como se você estivesse montando um armário que você desmontou e tá montando de novo. Que já tem as peças tudo certinha. Um guarda-roupa, alguma coisa assim. Ó gente, eu vim aqui mostrar pra vocês. Isso aqui é o papel lá da loja. Então isso aqui é sobra da madeira. Essa aqui tem R$2,75 por R$1,85. A gente paga pela peça inteira, porém não foi toda usada. Como vocês estão vendo aqui, eu usou só uma partezinha. Isso aqui é só uma parte que foi cortada e aqui sobrou. Só que a gente tem que pagar pela peça inteira pra eles cortarem essa peça aqui pra gente. E aí essa sobra eles mandam pra gente. Ou seja, o valor que eu vou passar pra vocês que foi gasto dos armários lá na frente e tal, não é ainda exatamente aquele valor. Foi mais barato ainda porque sobrou muito material. Cola, nossa lata de cola tá praticamente cheia. Sobrou bastante fita de borda. Então são sobras que a gente vai usar pra fazer outros projetos aqui em casa e que já não vai precisar comprar o material. Então os armários saiu mais em conta ainda do que o valor que eu vou falar pra vocês. Eu passei o valor do que realmente a gente comprou. Só que teve muita sobra de material. E pra gente é bom essa sobra porque a gente aproveita pra fazer várias coisas que a gente tá fazendo aqui em casa. Agora eu vou falar pra vocês sobre o valor. A gente pagou pelo material, que no caso é a chapa, a chapa grandona do MDF. E aí quando a gente leva o plano de corte lá, eles vê no plano de corte, ele calcula lá quantas chapas vai usar. Aí eles falam assim, ó, aqui vai usar tantas, com essa quantidade de peça que tem que cortar aqui, vai usar tantas chapas de MDF e ainda sobra. Então a sobra que manda tudo pra gente, porque você paga pela chapa inteira. Então eles cortam, nem que sobra um pedacinho assim. A gente sobrou, veio um monte de pedacinho de madeira. Eles mandam pra você junto com as peças cortadas, aí não vem etiquetada. Etiquetada vem só as peças que faz parte do armário. Se quer sobra ele não coloca etiqueta. E aí eles mandam tudo de volta pra você, que no nosso caso veio um monte de peças que a gente vai aproveitar pra poder fazer outras coisas que a gente pretende fazer aqui. Essa aqui é a nota de tudo que a gente comprou lá, quando a gente foi comprar o material pra fazer. E eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês, só que antes de eu virar, vou explicar aqui uma coisa pra vocês rapidinho. Assim que a gente terminou, assim que a gente mudou aqui pra nossa casa, a gente veio pra cá com a casa ainda em obra. E assim que a gente fez, na verdade, a bancada. A gente mudou com dois meses que a gente tava aqui, a gente fez a nossa bancada de porcelanato, da cozinha. E assim que terminou a bancada, eu queria muito fazer logo esses armários, sem ter noção de como que eu era louco pra fazer esses armários de cozinha. E aí eu comecei a fazer orçamento, isso lá em 2019. Comecei a fazer orçamento em lojas de planejados pra poder ver quanto que ia ficar. E o primeiro orçamento que eu fiz, a normal, o armário normal, de baixo, sem ser com a moldurinha, que eu não queria abrir mão dessa moldurinha, tá? Eu queria muito com a moldurinha. E tem isso também, tá, gente? Os armários, vocês vão ver. Se você for fazer sem aquela moldurinha que eu fiz, aquele estilo americano, com aquela moldurinha na borda, sai muito, muito, muito mais em conta. É porque realmente eu não quis abrir mão da moldurinha, que era o meu sonho. Esperei até agora pra poder fazer os armários. A gente não fez há alguns anos atrás aí, assim que a gente veio pra cá, justamente porque eu queria esse modelo. Então chegou o momento, agora a gente fez desse jeito. Mas se você for fazer sem a moldura, sabe? Bem mais em conta. E aí a gente foi fazer, eu fui fazer orçamento pra poder ver quanto que ia ficar os armários e só o armário debaixo da bancada, sem a moldura, ficou um bem simples, um simplesão. O cara deu, assim, por alto de oito a dez mil reais pra fazer só debaixo da bancada. E com a moldura, se fosse fazer a moldura, só a parte de baixo com a moldura, o balcão só ali com a moldurinha, que seria, acho que laqueado. Eu não queria laqueado também, porque o laqueado, eu acho que ele amarela com o tempo. Não sei, isso aqui, todos os coisas laqueado que eu vi com o tempo, ficou amarelado. E aí com a moldura, ele jogou por alto, tá? Ele não deu certeza porque tinha que tirar as medidas e tal. Então ele jogou, sim, o valor básico que com certeza ele falou que seria mais. Deu o valor de doze mil reais só o armáriozinho de baixo. E aí foi quando a gente falou, ah, deixa quieto, então vamos terminar a obra da casa que a gente construiu aqui, depois a gente vê isso direitinho e deixamos pra lá. Eu meio que desanimei um pouco, mas eu não queria abrir mão do meu armário com a moldurinha. E aí quando foi agora que a gente foi começar a pesquisar, eu vi que tava tudo nessa base, assim, de doze até vinte mil, só a parte de baixo e fora os armários de cima que eu queria. Aí foi quando eu comecei a ver, foi uma moça que falou pra mim uma vez, na verdade, numa cenaria, que eu fui pedir pra ela cortar um negócio, alguma coisa assim. E aí ela falou, ah, por que você não faz assim? Tem como você fazer assim, assim, assim. Aí eu falei, ah, legal, vou começar a pesquisar sobre isso. Aí eu comecei a pesquisar quando eu vi a possibilidade e aí quando eu entrei em contato com o Lucas ano passado pra ele fazer o projeto e aí tava esperando terminar a obra aqui pra gente fazer. Pronto, agora saiu os armários, tá? Então se você for fazer sem essas moldurinhas, essas bordinhas assim, sai bem mais em conta e pra gente valeu muito a pena. Agora eu vou virar aqui pra vocês verem o valor direitinho das peças, das coisas, tá? Esse aqui é o MDF principal, que é aquele... é o principal, toda a estrutura do armário, foi com esse MDF aqui, tá? Pagamos 1.386, ele tava 308 e o valor dava esse aqui, só que a vista ficou com esse valor, com esse desconto aqui acabou saindo esse valor aqui, tá? Que a gente pagou a vista. Aqui é o outro MDF, aquele da moldura, aquele MDF fininho, que é o de 6 milímetros. Eu achei que fosse 5, que saiu, tá? 6 milímetros, jurava que era 5. Aí ele tava a 205, o total dava esse aqui e a gente pagou esse aqui, tá? No total do... Então assim, a estrutura mesmo, o armário pra estrutura e a bordinha foi esses dois aqui, tá? Esse aqui é o nome do MDF. Esse MDF aqui principal, a gente usou o MDF naval, que é aquele verdinho por dentro e tal, que é o mais resistente pra cozinha, pra... É o mais recomendado pra armário de cozinha, porque ele é mais resistente à água, se molhar não vai inchar, igual outros incham. Eu não entendo muito, só sei que o MDF naval, ele é recomendado assim pra cozinha. Se tem outros, deve ter, com certeza, outros que são mais recomendados, mas a gente pegou o que tinha lá na loja, o que era mais recomendado dentro dos que tinha lá na loja, tá? Não entendo muito, não sei se tem outros mais recomendados, mas a gente foi, na verdade, já tá? Certo pra pegar o MDF naval. E esse aqui, que é a moldurinha, a bordinha, não pegamos naval. A gente pegou o MDF comum mesmo, e não tinha necessidade de ser o naval, que era só pra fazer aquela moldurinha, não ia correr risco de ficar molhando, essas coisas assim, e aí a gente pegou o comum, que sai até mais em conta, tá? Só mais barato, não achamos necessário. Aí é que agora vem, assim, as dobradiças, trilho, pistão, essas coisas assim, tudo aqui tem o valor, e o valor que foi pago em cada coisa. Eu não vou ficar falando pra vocês, com esse novo vídeo fica enorme. Aí, fita de borda, fita de borda PVC, é, aqui é a fita de borda carvalho, que foi aquele, aquela madeira no tom carvalho, o MDF carvalho, que a gente comprou pra colocar no nicho, na parte de dentro, parafuso, cantoneira, essas coisas aqui, tudo, é, tapa fura, escariador, aquela broca que já fura e faz, e escaria a ponta, a cabeça do parafuso fica escondido. Então, tem coisa aqui que é até ferramentas, tá? A gente comprou também, que se você não quiser isso aqui, você nem precisa comprar isso aqui. Então, esse valor aqui inclui até ferramentas também, a gente comprou. Esse MDF aqui carvalho, que eu pedi, é, não tinha nada a ver com o projeto, eu que pedi, depois aí veio a chapa inteira, ó, assim, tá até marcado aqui e tal, o valor dele foi esse aqui, a gente pagou 288, então, isso aqui não fazia parte do projeto, foi eu que pedi lá, que eu tive a ideia de fazer assim depois, então, tem tudo isso. Aqui, no caso, é a parte de trás da nota, eu dobrei ele, gente, porque aqui tem o nosso endereço, as informações ali, tá? Então, esse aqui é o valor do corte, foi 224 cortes, então, foi 200, é, eles cobram por, independente do tamanho da peça, se for uma peça gigante, uma pecinha assim, mínima mesmo, o valor é a mesma coisa, eles cobram por quantas vezes a peça passa lá na máquina pra cortar, então, independente se é um corte grandão ou pequeno, é o mesmo valor. Então, no total, foram 224 cortes e as moldurinhas, eu acredito que mais da metade disso aqui foi só daquelas moldurinhas. Então, como eu falei pra vocês, se você não for fazer com moldura, saibam bem mais em conta. Então, de corte foi 900 reais, então, todas as peças cortadas saíram nesse valor de 900 reais e 48. É, fitagem, isso aqui foram quantos metros de fita? É, algumas peças a gente não fitou tudo, como vocês viram as moldurinhas, a gente fitou tudo em casa, porque lá na loja eles não, eles não fita, a máquina deles não fita peça fininha, madeira fininha. A nossa intenção era pedir pra fitar tudo, mas como a máquina deles lá não fitava, então, a gente acabou pagando pelas partes que era óbvia, que seria fitada, porta, gaveta, essas coisas assim, algumas partes. Outras partes a gente deixou pra montar e a gente vê onde que era necessário fitar e fitar, porque tem peças que às vezes a gente ia fitar e depois vinha outra por cima e não ia adiantar de nada. Então, a gente pagou só a fitagem de peças que era óbvia. Então, no total de fitagem, a fitagem a gente cobra por metro, tá? A cada metro é o valor. 58 metros que foram fitados, deu no total de 237. Aí, juntando o corte de todas as peças e a parte, todas as partes que a gente pediu pra fitar, deu esse valor 1137,66. Coloquei o caderno aqui pra cobrir nossas informações. E esse aqui é o valor 4.174,90. O total todo junto com isso aqui, tá? O plano de corte, o material, algumas ferramentas, como eu falei pra vocês, cola, fita, parafuso, tapa-furo, tudo, tudo, tudo que a gente usou. Ah, não, Minto. Pera aí, que eu vou mostrar uma outra notinha que depois a gente ficou pedindo, mas são coisinhas bobas. Vou mostrar já pra vocês. Mas a primeira vez que a gente foi lá, fez o orçamento e o de comprar todo o material foi esse aqui, 4.174 pra fazer o armário de baixo, armário de baixo, com as molduras como eu sempre quis, com o plano de, com as peças tudo cortada, muitas peças já fitadas e o armário superior. Então, saiu nesse valor a diferença de 4.174,90 pra 12.000, 10.000, na verdade, 12.000 seria só a parte de baixo, sem ser do jeito que eu queria com a moldura, como eu falei pra vocês dos orçamentos que eu fiz. Então, de peça mesmo de tudo, ó, foi 3.300 e... 3.036,74, que foi do material, fora o plano de corte, fora o corte e a fitagem, tá? Se a gente não fosse pagar o corte e a fitagem, de material seria isso aqui, ó, deu esse valor. Aí, como a quantidade de corte e de fitagem, a quantidade que deu aqui, juntou, que seria esse valor mais esse aqui, ó, aí deu 4.174,40. Aí, além desse valor aqui, depois a gente comprou esse aqui, que era aquele suporte pra prateleira, sabe aquele suporte pra... suporte visível? É, fita de borda, parafuso, coisa que às vezes ia faltando e acabando, a gente acabava comprando, aí deu esse valor que 144,55 e outra vez também, que foi aquela massa branca pra tampar os buraquinhos e tal, cantaneira, pra tampar as emendas, aquele lugar que eu mostrei pra vocês das gavetas. Coisas bobas assim, gente, aí deu 28, então é aquele valor mais 28, vou deixar passando na tela aí o valor total, 28 e 8, tal, mais esse valor e mais esse valor, esse aqui foi o valor total que a gente gastou pra fazer os nossos armários, tanto a parte de baixo como a parte de cima. E é isso, gente, eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa pra vocês, eu vim aqui responder pra vocês sobre esse valor gasto aqui, muita gente ficou em dúvida se valia a pena, tinha muita gente que comentava, nossa, nossa, essa trabalheira toda, era melhor ter pagado alguém pra fazer isso, tá doida? Vocês acham que eu ia pagar 12 mil reais ou até 20 mil reais, como eu falei pra vocês, a pessoa que me deu o orçamento com armário de moldurinha, do jeito que eu queria, o mais barato foi assim 12 mil e nem foi um valor assim certo, que eles falaram que poderia ser mais, ficou entre em torno de 12 mil a 20 mil os armários do jeito que eu queria, isso só a parte de baixo da bancada, que eu nem ia fazer armário superior, que era a parte de cima. Agora vocês acham que não valia a pena a gente meter a cara, vocês já sabem que a gente não tem medo de enfrentar aí da trabalheira, das coisas aqui, gente, já cansei de falar pra vocês, a gente construiu uma casa com nossas próprias mãos. No nosso caso, valeu muito, muito, muito a pena, porque a gente não pensa, eu sei que muita gente olha muito pelo lado do trabalho, nossa, vale a pena essa trabalheira? No nosso caso, a gente não olha pela trabalheira, porque essa casa aqui é a realização do nosso sonho, eu e o Robson, então a gente não olha como trabalheira, a gente olha como uma realização, então é mais uma conquista. Então que muitas vezes, nossa, que trabalho pra fazer? A gente olha assim, nossa, mais uma conquista, vamos meter a cara e vamos fazer. Ah, isso vai dar trabalho, vamos pagar, porque vai dar trabalho, a gente não pensa dessa forma de jeito nenhum, tá? Então a gente mete a cara mesmo e faz e economiza, gente, olha o tanto que a gente economizou e hoje tô aqui com a minha cozinha dos sonhos, você nem imagina o quanto que eu tô realizada com essa cozinha, eu tô muito feliz mesmo, porque desde, já falei pra vocês, né? Desde muito tempo já que eu sonhava com essa cozinha desse jeito e eu esperei até agora pra fazer exatamente como a gente queria. E é isso, gente, valeu muito, muito, muito a pena mesmo pra gente, eu acho que vale muito a pena, você só tem que ter disposição. Se você é como a gente, tem disposição de enfrentar sem ficar preocupada com a trabalheira, eu acho que vale muito a pena, assim, vocês fazerem. Ah, e tem gente que nem paga plano de corte. Eu, pra falar a verdade, eu até tentei, entrei em um site, nos aplicativos, pra tentar fazer o projeto com plano de corte, mas eu fiquei perdidinha lá dentro, falei, Deus me livre, não consegui entender isso aqui não, só pra quem realmente é da área. E tem muita gente que não é da área que entende, quando tem gente falando assim, Lidia, eu mesmo fiz o projeto, entrei no site tal e fiz o projeto, nem pagou plano de corte e fiz assim igual a vocês. Então tem isso também, talvez você não precise nem pagar pelo plano de corte, se você entende um pouco, eu não consegui entender não, gente. Eu entrei no site, não entrou na minha cabeça de jeito nenhum, pra saber como que ia calcular lá. Fiquei com medo também de calcular o negócio errado e chegar em casa, as peças não bater, mas tem a possibilidade também de você entrar em sites e aplicativos aí que você mesmo faz seu plano de corte, tá? De acordo com as suas medidas. E muita gente me pediu pra eu disponibilizar esse projeto aqui, esse plano de corte. Gente, não vai servir pra vocês não, isso aqui só serve pra minha cozinha, porque é de acordo com as medidas da minha cozinha. Então se você for usar isso aqui pra fazer na sua cozinha, usar essas medidas pra fazer a sua cozinha não vai dar certo, porque ela foi calculada com as medidas da minha cozinha, tá bom? Aí o modelo da cozinha, eu vou postar fotos, eu já mostrei aqui no YouTube também, você pode ver exatamente o modelo, se você quiser fazer igual e tal. Mas as medidas não adiantam disponibilizar pra vocês, porque não vai dar certo pra sua cozinha não, pelo amor de Deus. Vocês vão gastar material e à toa e não vai bater, porque são medidas. Por isso que fala, é planejado, é planejado de acordo com as medidas do ambiente que ela vai ser feita o armário, tá? Ah, muita gente me perguntou muito, 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 muito mesmo o valor do projeto, que eu já ia esquecendo. Quanto que eu paguei no projeto? O projeto, você tem que entrar em contato com o Lucas, só ele vai dar o valor pra vocês. Ele vai perguntar o que que você quer, aí ele vai te dar o valor de acordo com aquilo que você quer. O projeto não é o mesmo valor pra tudo não, tá? Eu não sei qual o valor que ele tá cobrando, enfim. Como eu falei pra vocês, foi ano passado que eu fiz o projeto com ele e eu não lembro exatamente agora o valor, gente. Eu não lembro se foi 350, foi 400 reais. Não lembro, gente. Não lembro mesmo, assim, exatamente, porque foi desde praticamente o começo do ano passado. E não se baseie no meu valor pra poder, ah, você cobrou tanto pra Lidia, enfim, não tem nada a ver. Tô falando aqui pra vocês porque muita gente tá me perguntando, mas ele vai dar o valor de acordo com o que você quer, tá? Vai que ele cobrou um valor maior pra alguém ou, enfim, e a pessoa fala, ah, mas pra Lidia você cobrou tanto. Gente, pelo amor de Deus, não se baseie no meu valor, não. O valor do seu vai depender do que você quer e ele vai te passar o valor, tá bom? Ah, e outra coisa também, já ia esquecendo. Muita gente me perguntou como que faz pra calcular. Parafuso, dobradiça, corrediça. Corrediça, você vai ver quantas gavetas tem e aí você vai calcular. Na própria loja, gente, ele já ajuda você. Na loja lá, a moça já calculou pra gente. Até você pode calcular em casa e já anotar no papel e já levar e pedir a quantidade que você quer. Quantas portas tem? Aí você vem calcular. A porta vai pegar o quê? Duas dobradiças, se for igual a nossa normal. Vai pegar duas dobradiças, uma em cima e outra embaixo. Então você vê quantas portas tem e calcula quantas dobradiças vai pegar em cada porta e vê o total todo. A corrediça, a mesma coisa. Parafuso. A gente comprou pacotes de parafuso, assim, que até sobrou bastante. Então a gente comprou, tipo, os três, quatro pacotes de parafuso, assim, que vem um monte. Acho que vem cem parafusos em cada pacote. Baratinho lá, seis e pouco, eu acho, cada pacote. E sobrou. Então a gente não tem como contar, calcular quantos parafusos vai pegar. Você tem que comprar. Se sobrar, se faltar, você compra de novo. Então você cobra, compra já, imaginando que vai sobrar. No nosso caso a gente fez assim. E é isso. Aí é só você calcular, tá? E na loja, pelo menos na loja que a gente foi, eles ajudam, gente. Se você pedir ajuda, eles ajudam, gente. Tá bom? Se eu esqueci de falar alguma coisa, vocês comentem aqui no vídeo. E quem não assistiu o vídeo completo e ficou com dúvida, gente, assiste o vídeo completinho, que eu acho que eu tirei todas as dúvidas. E o que eu não tirei dúvidas, eu vou reforçar aqui na descrição do vídeo, abaixo do vídeo. Na descrição vai estar escrito assim. Alguma coisa que eu esqueci de falar, eu vou escrever aqui embaixo na descrição do vídeo, que na hora da edição eu acabo lembrando. E se você ficou com dúvida, mas eu peço para que você assista o vídeo completo, que muita gente acaba me perguntando muito o que eu já expliquei no vídeo, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Voltei aqui rapidinho, porque sei que tem gente que vai perguntar. A cabeceira aqui foi a gente que fez, esse ripadinho, foi o Robson. E a gente comprou o MDF, a chapa do MDF, na mesma loja que eu falei para vocês. E a gente cortou as ripinhas em casa, aí fizemos assim. O passo a passo dela vai estar passando aqui no card e vai estar aqui na descrição do vídeo também, tá? Beijo.